Olá, meu nome é Fabiano Almeida e a minha história com a TV Diversa iniciou aproximadamente dois anos e meio. Como técnico, eu executei as instalações de retransmissoras que compõem a área de cobertura da TV Diversa e participei ativamente da montagem e instalação do nosso centro de produção. Em setembro de 2020, eu aceitei um novo desafio, recebi o convite para assumir a gerência da emissora. Atualmente acumula a responsabilidade da gestão administrativa e operacional. Estamos construindo uma equipe comprometida e colaborativa para levar a TV Diversa a novos patamares de audiência, com a participação também de toda a comunidade na qual a TV Diversa interage. Acredito que comprometimento, trabalho em equipe e melhoria contínua são os pilares para conquistar a excelência na qualidade da entrega daquilo que fazemos para os nossos telespectadores. Legenda Adriana Zanotto